Esse é um Bósforos Gold Series de 22 polegadas, um tratamento 100% brilhante, é um prato feito sob encomenda, porque foi pedido que o bell dele, ou seja, a cúpula dele, fosse maior do que as cúpulas normais, ou seja, é um prato muito legal para você tocar funk, fusion, rock, metal e é um prato muito definido, olha só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL